E no compasso dessa dança, batendo a bota no chão, solte o grito da garganta, é na palma da mão. E no compasso dessa dança, batendo a bota no chão, é na sola da porta, é na palma da mão. É na sola da porta, é na palma da mão, bote um sorriso na cara e mande embora a solidão. E no compasso dessa dança, batendo a bota no chão, solte o grito da garganta, é na palma da mão.